Olá galera, tudo bem? Hoje é o quinto dia de vida. Hoje eu vou estar falando pra vocês um pouquinho da minha maleta de maquiagem. O que eu tenho na minha maleta de maquiagem, o que eu não tenho na minha maleta de maquiagem. 100% dos produtos que eu tenho na minha maleta de maquiagem são produtos nacionais, porque eu não tenho ainda condições de estar comprando produtos importados, produtos que todo mundo gosta. E no decorrer do vídeo eu vou mostrar pra vocês, eu vou estar botando embaixo assim, das fotografias, o que eu tenho, o que eu não tenho, quais eu recomendo, quais eu não recomendo, quantos tipos de base eu tenho, pra que eu uso e minhas paletas de sombra. Beijinho, até amanhã! Beijinho, até amanhã!